Vou escrever meu nome nas muralhas Entrelaçadas ao passado que eu fiz meu castelo Vou relatar minha vida, minhas paradas Dedicar a meus irmãos do céu de longe Vida de longe do inferno Eu quero ter pro senhor, porque eu não sou Privilegiado de ter umas paradas Puxa o meu relíquio, a Mike Tyson Sou, na verdade, eu que aprendi com as cabeçadas Brincando de pipa na laje, chinelo, emendado de prego, gostava de cortar na mão pra poder Gritar, olha o relo e o fute No campo de barro, saudade que eu tenho desse tempo, mundão Tá cheio de maldade, mas sei qual o nosso emédio Mesmo tão longe, mesmo tão longe Do cara que gosta de cuidar de mim Mesmo tão longe, do cara que vai comigo até o fim, pelo tão longe Se eu posso te ouvir, posso sentir isso Tão longe Fui te a pé, até chegar no meu triunfo E na fé, eu voltei de nave de luxo E quem quer ver nós te destruindo junto Pois é, diabo é sujo e Deus é justo Nada mais não falha, traga que esse aqui não é de palha Trabalhar, pois nós não para Pra olhar pra trás e ver os demais que invejam mais caminhadas E já que o prêmio da guerra é morrer como um homem Nós tá forte nessa vertente Vários, trama minha queda, mas corre Vendo os favela na crescente Que eu vi meu pai puxar no 10 enquanto eu só tinha 11 Minha mãe buscando os papéis pra trazer o pão de ouro Agora eu tenho um filhote e um copro, me enfoquei A pé que move mesmo longe Mesmo tão longe, mesmo tão longe Do cara que gosta de cuidar de mim Mesmo tão longe Do cara que vai comigo até o fim Mesmo tão longe Sem eu posso te ouvir, posso seguir isso Na cova dos leões, mano, pula, fiz minha morada Me tonei mais um até seguir minha jornada Passei no jornal, fiquei uma semana em alta O pão amassado ficou nas águas passadas Sagrada da fonte Luta, lutador pra conquistar o cinturão Lidando com as dores Será que foi fácil? Respondo, mas só que não A fumaça dessa vai encher no meu pulmão Não perdi a crença na liri dos meus irmãos Gratona intensa balançou meu coração Quase que eu perco e me trago pra depressão Eu encarei de frente a frente a solidão No fundo do poço cantar foi minha solução Nos momentos difíceis só Deus me estendeu a mão E minha mãe de longe coração fez proteção Foi exatamente dia 5 de dezembro Pelo que eu me lembro, poucos tava lá A maldade que me secou, ludibriou meus pensamentos Fui pro arrebento, eu fui querer roubá-la E aí doutor, rapaz, essa moça deita no céu Segurança já nem tenta que a ponta tá destravada É só tiro de Hollywood na sua munica Vai prender a vida e se emboscar nas chuvas Fiz eu menor, sei de neurose, com sangue nozói de mente Feroz que tá cansado de ser humilhado Agora eles vai conhecer quem é nós Nós que manda voz e a minha vida louca ficou no passado Vai nem tentar bater de frente Quem já foi o crime nunca mais vai ser o crime Então vai achando que eu tô louco Se vim bater, nós se defende Se dá tiro, leve, eu sigo nessa regra De ser humilhado e não ser bobo Eu tô longe, mesmo tão longe Do cara que gosta de cuidar de mim Mesmo tão longe Do cara que vai comigo até o fim Mesmo tão longe Sem eu posso te ouvir, posso seguir Mesmo tão longe Se o DJ Luizy é monstro? É DJ! Precisa gritar, moleque Mesmo tão longe